Fala pessoal, mais um Tira Dúvidas aqui, Hugo Nascimento pergunta no vídeo Boletim Violão Strimberg AF65C. Olá amigo, boa tarde, tenho um violão desse modelo, estou precisando de um equalizador para ele. Você pode me indicar alguma loja, uma vez que já procurei várias e não encontrei? Abraços. A propósito, esse violão é muito bom. Hugo, esse violão é muito bom realmente e a melhor dica que eu posso te dar é tira o preamp dele, vê a medida que você tem de cavidade nesse violão e aí você procura um preamp que encaixe. Eu te recomendaria algum da Fishman, mas não vou saber te dizer o modelo exato, porque eu teria que ver essa cavidade para ver o que é que cabe, o que comporta, o que não comporta nesse violão. Com relação à loja, não tenho como indicar, eu compro os itens pelo Mercado Livre ou quando é coisa pequena e que eu preciso com muita pressa, eu compro em uma loja que chama Musical Granada, que fica aqui perto da oficina, mas normalmente eu recorro ao Mercado Livre para encontrar as coisas e receber aqui. Tá bom, Hugo? Então, tira as medidas e vê alguns preampos, algumas alternativas, levando em consideração uma medida próxima do que você já tem instalado, para você não ter que manusear, não ter que mexer em madeira, não gerar nenhum problema estrutural para esse violão. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da Forge Luteria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.